Conectar para educar, incluir e inovar. Esse é o Conexões IFES 2024. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, professora doutora de literatura e produtora cultural. Vou fazer rapidinho minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou usando uma camisa de botões, branca, óculos de grau e fones de ouvido. Eu estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza e tenho à minha frente um microfone. Do outro lado dessa mesa está o meu convidado com quem a gente conversa já já. Atrás de mim há uma construção e um campo verde de futebol com muitas árvores ao fundo. Gente, o Conexões IFES é o podcast oficial do Conexões IFES 2024. O Instituto Federal do Espírito Santo está presente em todas as micro-regiões do Espírito Santo. Dos cursos técnicos aos doutorados, são mais de 40 mil estudantes beneficiados. Isso tudo você pode saber lá no www.ifes.edu.br. E a gente também está no Instagram, no arroba ifesoficial. Agora, esse espaço aqui do podcast é o momento em que a gente vai ter uma conversa muito especial com alguns dos participantes que estão aqui no evento. Aqui, em Diálogo Aberto e Livre, a gente fala sobre os desafios da educação diante da atualidade. Agora a gente está com um convidado muito especial. A gente tem a honra de conversar com o professor Jadir José Pela, o reitor do IFES. Obrigado, Isabela. É uma alegria poder participar desse momento aqui contigo. Eu também quero me apresentar, me descrever. Eu sou um homem, tenho 1,80m. Tenho cabelos louros e grisalhos, o rosto fino. Nós estamos aqui, como você disse, num ambiente muito bonito. Eu queria que as pessoas estejam ouvindo um pouco dos pássaros. Um lugar que tem um campo de futebol, tem estruturas. E, ao fundo, aqui, é uma vegetação muito bonita que nós estamos tendo condições de contemplar. Então, agradecido pela oportunidade de poder participar. É verdade, gente. A gente está em um céu aberto. Está uma delícia esse Conexões, o podcast do Conexões IFES. Está gostoso demais. Agora, professor, posso te chamar de professor? Por favor, chama de Jadir. Jadir, eu sei que você é um dos servidores mais antigos do Instituto. Fala um pouco sobre a sua carreira, para a gente te conhecer um pouquinho melhor. Quem não conhece, muitos conhecem. Isabela, nós temos ainda a Penha Xavier, que tem mais tempo do que eu. Tem mais um servidor nosso, que tem um tempo. Mas são daqueles servidores da instituição que teve muita oportunidade. E uma delas foi a gente participar, dos últimos 20 anos, dessa transição entre a Escola Técnica Federal do Espírito Santo e o CEFET. Eu estive na condição de diretor, participei efetivamente desse processo. Acho que foi um ganho importante para a nossa instituição. Todo mundo sabe que a Escola Técnica, dentro da sua estrutura e condições como a instituição de educação profissional, é de formação de técnicas, do CEFET. A gente ampliou um pouco essas possibilidades, especialmente do ensino e da graduação e pós-graduação e da extensão. Não que a gente não pudesse desenvolver atividade de pesquisa. Mas eu quero aqui ressaltar a transformação que nós tivemos 15 anos atrás, vamos fazer 16 anos, que foi do Instituto Federal do Espírito Santo. Nós conseguimos, com o trabalho de muita gente, reunir quatro autarquias. O CEFET, do Espírito Santo, a Escola Agroteca Federal de Colatina, a Escola Agroteca Federal de Alegre e a Escola Técnica Federal de Santa Tereza. E nós, juntos, conversando, no diálogo, nós transformamos essas quatro instituições no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Qual a diferença? O que significa isso para todos nós, servidores e servidoras e para os estudantes? É que hoje nós somos uma instituição de ensino superior. Nós somos uma instituição que tem características e objetivos importantes para o desenvolvimento da nossa região, do nosso Estado, Estado do Espírito Santo, que tem obrigações como ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo. Então, assim, uma outra institucionalidade dentro de um processo que existe uma lei. Não sei se as pessoas já pararam para pensar, mas no caso da educação profissional que foi criada lá em 1909, para o Nilo Pessanho, no 23 de setembro de 1909, até 2009, de 2008 para 2009, nós éramos uma instituição, as agrotécnicas também, que nós tínhamos uma relação da nossa institucionalidade via decreto. Muito frágil. E a condição para que a gente pudesse chegar a essa institucionalidade foi por lei. Por isso nós temos uma lei de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Bacana, muito bacana saber um pouco dessa história, ainda mais vindo de você. Agora, Jadir, nós estamos agora, dia 3, terceiro e último dia de Conexões IFES 2024, é a segunda edição do evento e, de uma maneira geral, qual é o balanço que você faz desses três dias? Aí, assim, eu estou muito feliz, feliz com a equipe que nós temos na organização do evento, a equipe que nos ofereceu as condições de licitar, de comprar, não vou citar todos os nomes da equipe, eu vou fazer isso depois, no fechamento do evento, mas eu penso que hoje, por exemplo, eu percebi que as pessoas estão todas dando um bom dia uma para as outras, as pessoas estão com sorrisos no rosto. Conexões trabalha muito. A questão é, claro, que tem atividades variadas, mas a gente, nós, servidores, acredito que as outras instituições, como você como professora, não importa a instituição que nós trabalhamos, ou o FISIFIS, ou qualquer outra instituição, nós temos que ser uma instituição mais humana. Sim. Você veja, nós tivemos o nosso ministro Silvio de Almeida aqui, fazendo a abertura, uma pessoa extremamente carinhosa, competente, uma pessoa que traz uma reflexão muito grande para todos nós, mas, no fundo, ele é um ser humano maravilhoso. E as outras atividades que nós tivemos também dentro desse contexto, de que a gente precisa criar, né, dentro de toda a nossa instituição, né, uma relação, uma interação, uma conexão, porque nós temos um modelo de gestão descentralizado, e o Conexões conecta, né, para essas pessoas, para que elas sintam mais fortalecidas, né, para que elas saiam daqui, tenham condições de poder prestar, né, a nossa missão institucional de qualidade, como todos nós estamos trabalhando. Então, a Conexão tem essa ideia, né, de humanizar, de trazer uma energia muito positiva para nós servidores. Por isso que eu vi, pelo menos foi o sentimento meu no dia de hoje, né, todo mundo falando bom dia, um sorriso largo, e todo mundo muito energizado, né, para a gente poder continuar a construir uma sociedade melhor. E, Jadir, o senhor mencionou o ministro Silvio de Almeida, e ele disse uma coisa muito bonita, que é encontros como esse nos fazem renovar os nossos compromissos, né, e isso tem tudo a ver com o que o senhor falou agora sobre a gente se relacionar e se conectar, né, sobre conexão. Agora, esse evento aqui é um ambiente em que a gente está falando para os nossos pares, né, servidores públicos, professores, enfim, líderes dessa rede que é enorme. Agora, pensando como o que tem acontecido aqui vai refletir extramuros, né, esse encontro se finaliza hoje, depois de três dias, como o senhor espera que o que está acontecendo aqui reverbere externamente? Bom, é, assim, nós somos uma instituição complexa, né, uma instituição que tem obrigações de trabalhar com a demanda da sociedade, né, nós não somos uma instituição que tem nicho, nós trabalhamos com todo mundo, né, nós trabalhamos com, como tem aqui no seu cartão aqui, inclusão, né, inovar, né, incluir, né, então nós temos um tripé que a gente precisa a cada dia, né, cada dia que nós saímos das nossas casas para trabalhar, a gente tem que estar, né, pronto para trabalhar nesse tripé, né. Então, assim, o que eu penso é como, aqui na condição de reitor nesse momento da nossa instituição, da alegria de ser o reitor dessa nossa instituição, que as pessoas saiam daqui mais fortalecidas, né, mais integradas, mais conectadas, por conta desse trabalho, como disse, complexo da nossa instituição, né, nós somos uma instituição que verticaliza a educação profissional, né, nós formamos, podemos formar, né, um pedreiro, um carpinteiro, um agricultor, uma agricultura orgânica, nós podemos formar os técnicos, tecnólogos, os engenheiros, os bachareis, formar mestres, especialistas, doutores, pós-doutores, enfim, nós temos pesquisa importante no Espírito Santo, muita pesquisa na área agrícola, né, nós temos muita pesquisa na área industrial, enfim, na área humana, enfim, nós somos uma instituição complexa nesse sentido, né, de muitas atividades com muitas possibilidades, né, e quando um estudante chega na nossa instituição, ele encontra, né, toda essa instituição, tem toda essa diversidade, todas essas possibilidades, como disse, a gente trabalha com quem chega na instituição, né, os nossos estudantes, a gente não, eu gosto de dizer assim, qual é o nicho da instituição? Eu falei, não, o nosso não tem nicho, a gente acolhe, né, a todos os estudantes, claro, com resultados importantes, né, resultado do Enem, das Olimpíadas, como um técnico de uma empresa, como empreendedor, como inovador, né, então eu penso que esse universo, como disse, dessa complexidade, um evento como esse, né, que a gente não discute a rotina. Bacana. A gente não discute a rotina. Que bacana. A gente discute futuro, né. Então, eu imagino, assim, que na minha condição aqui na gestão e os demais, todos aqui são gestores, são lideranças que estão participando da sua atividade, que nós, juntos, que a gente coloque aqui condições e deixe condições para que os próximos gestores tenham uma instituição ainda melhor. É isso que eu penso todo dia. Muito bacana. Jadir, muito bacana essa visão. E por falar, eu queria saber um pouquinho sobre qual, como dentro da rede, qual é a relação que o IFES, né, Espírito Santo tem com o resto do Brasil, como a gente se comunica e se conecta com o resto do Brasil, que é um país enorme. Perfeito. Sim, a rede federal, ela é construída de 38 institutos federais, né, nós temos dois CFETs e o Pedro II. É uma instituição que tem, agora, né, com a expansão que o presidente Lula, né, apresentou para a gente, o Mais 100 Campos, e nós estamos falando de 780, né, o nosso número pode ser um pouco, né, depende de como conta, mas é algo desse tipo, né, hoje nós temos um milhão e meio de alunos matriculados, mais de 80 mil servidores, e como disse, com muitas, né, frentes de trabalho, e a nossa instituição, com relação a essa rede federal de educação científica e tecnológica, no nosso conselho, que é o CONIFT, a conexão, ela é permanente, né, ela é permanente. Nós, com o trabalho de todos nós, servidores e servidoras, e a participação dos nossos estudantes, nós temos construído, dentro do nosso conselho, uma instituição que realmente seja, em muitos aspectos, claro que a gente não consegue fazer tudo, mas em muitos aspectos, ser uma instituição de referência, né, então a gente, assim, por isso que eu digo, que a gente precisa ter, né, ambientes, né, conexões, para que na rede federal, a gente, junto com os demais institutos, a gente olhe para o Brasil, né, que eu não estou falando agora mais do Espírito Santo, olhe para o Brasil. Por exemplo, nós estamos firmemente trabalhando com uma inovação, né, que está aqui no nosso tripé, né, e nós, na inovação, por exemplo, nós trouxemos um trabalho importante na área da, da, da internacionalização, né, os estudantes, os nossos docentes, os nossos técnicos, estão tendo oportunidade, de além de conhecer o Brasil, né, nesse sentido, mas no sentido da internacionalização, conhecer outras, outras culturas, outros projetos, outros pensamentos em relação à educação profissional, né, nós temos um modelo muito diferente, né, um modelo, um modelo que verticaliza a educação profissional, ou seja, eu, professor, sou professor de mecânica, de fabricação mecânica, é, e eu, com a minha, com a minha formação, eu posso, de manhã, estar num laboratório da mecânica, dando aula para o curso do Tec, e no final da tarde, com a turma do, do mestrado, do doutorado, então, essa verticalização, né, que nós temos, nos oferece uma possibilidade muito grande, dessa relação com o mundo, mundo do trabalho, o mundo, o Brasil, e a internacionalização, a gente traz a possibilidade de conhecer, outras possibilidades, né, destaco, porque, é, a gente, fazendo esse trabalho, pelo menos, eu tenho muita expectativa, que as pessoas, dessa conexão, também compreendam, que nós somos instituição do mundo, a gente não pode ser, uma instituição de um bairro, de um município, né, porque está na lei, está na lei de criação, nossa, 11.892, que nós somos, são desenvolvimento local e regional, e eu gosto de pensar, que é local, regional, nacional e mundial, sim, é esse o, o trabalho, e essa conexão, que nós fazemos, com a rede federal, mas, se você me permitir, eu queria dizer, que a gente pensa no mundo, bacana, sim, claro, claro que sim, e por falar no mundo, professor, a gente está vivendo, uma modernidade, né, pós-modernidade, que seja, atravessada, nossas vidas atravessadas, pela tecnologia, inteligência artificial, enfim, e dentro da pesquisa, e da educação, proposta, pelo IFES, como se houver, o impacto desse, dessas, novas frentes, e modos de vida, na educação, oferecida pela rede, é, primeiro, nós tivemos, uma reunião, recente, né, com os reitores, das universidades, dos institutos federais, e o presidente fez um pedido, para todos nós, né, que nós no Brasil, tivéssemos uma política, de inteligência artificial, como o jeito dele, né, escrito em português, que ele pudesse apresentar, é, ao mundo, né, o que que o Brasil, está fazendo, em termos de tecnologia, em termos de inteligência artificial, então você veja, eu estou falando, primeiro, do presidente Lula, que é um pensamento, não é nosso aqui, é um pensamento, da maior liderança, que nós temos, né, no nosso país, do nosso presidente Lula, é, para a gente ver, o quanto que isso é importante, para a formação, dos nossos estudantes, também tive oportunidade, recentemente, de conversar, com uma pessoa, de uma empresa, uma grande empresa, aqui no Espírito Santo, preocupada, que nossos alunos, que eles não tinham mais, é, quando abriu, seu processo de estágio, e tal, apareciam muitos alunos, e hoje, esse número, está diminuindo, e aí, a pessoa, foi lá, me perguntar, assim, o que que está acontecendo, que o IFE, as pessoas não estão, assim, procurando, me informa, né, a possibilidade, da pessoa ser empregada, né, a gente faz esse trabalho, também, de ter, por exemplo, resultado do Enem, como nós tivemos, né, a gente não trabalha para o Enem, a gente trabalha para a formação profissional, né, e isso traz, possibilidade do estudante, trabalhar em todas as frentes, né, então, ela me perguntou, assim, o que que eu, o que que eu penso sobre isso, eu falei, duas coisas, primeiro, que a juventude mudou, sim, as pessoas mudaram, a pessoa tem uma outra percepção do mundo, e tem uma outra, outras necessidades, que a gente, há pouco tempo atrás, não tinha, segundo, que a gente precisa nos aproximar, né, o mundo produtivo, as instituições, as empresas, não podemos aqui no IFES formar aqui, e vocês terem lá, na empresa, uma pessoa que vocês desejam como, né, como um colaborador, como eles, né, a empresa normalmente chama, não sei, um funcionário, tal, né, cada uma empresa tem lá a sua cultura, porque a gente precisa, nós precisamos ser uma instituição conectada com esse mundo tecnológico, né, a gente não pode, assim, ficar olhando, é, pra que, assim, ah, mas, aquele saudosismo, mas era assim, era, não é mais, né, então essa conexão com a tecnologia, essa conexão com a inteligência institucional, com a indústria 4.0, é o que eu, a internacionalização, né, é o que eu chamo de pauta do futuro, né, e a gente precisa dar conta disso. Perfeito, perfeito, Jadir, ah, ah, agora, puxando um pouco sobre diversidade, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância da rede em áreas, ah, de, para o desenvolvimento de algumas áreas e regiões dos interiores do Brasil, que é um país tão grande e diverso. Então, assim, como falei, nós temos características muito diferentes, né, porque nós estamos, além, né, de verticalizar, né, tem essa questão complexa, nós somos uma instituição, é, é, muito espalhada, né, pelo modelo, né, nosso de gestão, e até criado, né, e isso foi criado, pensado, né, isso não foi, igual ao acaso, é, que nós somos instituição, porque nós, nós hoje temos autorizado 20, 26 campos, né, eu estou incluindo, no Espírito Santo, no Espírito Santo Santo Santo, no nosso Centro de Formação de Educação à Distância. Então, essa, esse espalhamento, né, ocupando todas as regiões do Espírito Santo, e, claro, que no Brasil também tem uma perspectiva de que todos os estados estejam em todas regiões e micro-regiões, porque tem região e micro-região, você ofereça àquela comunidade, né, uma, além do desenvolvimento do local regional, a possibilidade, né, de trabalhar com inclusão, né, de forma efetiva, e é isso, e é isso que a gente tem que fazer, todos os desafios que nós temos, né, financeiro, pessoal, é, e, assim, e de compreensão de como que a gente precisa trabalhar a inclusão, é, repetindo, a gente não tem nicho, a gente inclui, né, a gente traz pessoas para dentro da instituição e nós, é, temos, assim, trabalhado para que a gente faça o melhor para aquela pessoa. Perfeito, perfeito, Jadir, pegando ganchos de inclusão, é, eu queria trazer que hoje a gente se discute muito sobre uma educação que inclua todas, todas e todos, né, é, eu acho que esse é um caminho que toda instituição quer, né, de inclusão e de oportunidades para, para todo mundo, é, eu acho que esse é um evento que celebra isso também, né, então, até porque responsabilidade gera transformação, e eu acho que, eu acredito que transformação é uma das metas que o IFES tem, né, que transformação o senhor quer na rede federal? Bom, a rede federal é, é muito, a rede federal é muita coisa, né, é, então vamos, vamos recortar um, não, mas eu, eu prefiro, é bastante coisa, né, nós estamos falando de, de regiões muito diferentes, né, se você olhar para o nosso estado, já tem alguma diferença entre o norte, o sul, o leste, o oeste, tem diferença, você sabe disso, né, nós temos uma cultura, né, europeia, né, algumas regiões menos, mas a gente tem uma cultura italiana, alemã, né, não estou falando que isso é ruim, não, estou falando que nós temos, né, é a nossa realidade, mas o Brasil é muito diverso, né, você imagina um campus do estado federal do Amazonas, em que o reitor para ir lá precisa pegar um barco 10 dias, 15 dias, para ir visitar uma comunidade, lá na cabeça do cachorro, lá em cima, da divisa com a Venezuela, acho que é Venezuela, viu, se eu estiver errado aí, você me ajuda, para levar uma formação, né, que inclua, que integre, que traga perspectiva de vida, que inove, que transforme, né, que transforme, então assim, é uma, é um trabalho imenso, né, com, com, com quilombolas, né, com a comunidade indígena, temos aqui, né, aqui em Aracruz mesmo, né, nós temos assim, uma, é, ribeirinha, né, comunidades, na, na, na divisa entre um país e o outro, tem escolas nossas, que a metade são de estudante de um nosso, e outra metade de um outro país, né, sei lá, Uruguai, eu digo Paraguai, né, e Argentina, enfim, outras, é, assim, escolas que trabalham com essa perspectiva, né, do, do ser uma, uma escola que trabalha com, com os dois países do Mercosul, né, então assim, é muita, muita, e assim, isso aqui também me dá uma oportunidade, porque os servidores também entendam, né, sim, essa complexidade, de que nós, nós estamos aqui no nosso estado, mas a gente precisa pensar, que nós fazemos parte de uma rede, que tem outras, né, outras, realidades, realidades, outros desafios, é, que, que nós estamos conectados com eles, nós, nós não somos ilha, enquanto rede, enquanto rede, né, e essa é uma característica muito legal, não, com a gente, sabe, nós conseguimos trabalhar em rede, você veja, hoje aqui estão os diretores gerais, a reitoria toda, tá aqui, a, a, a equipe de cada campus, né, diretor de ensino, de pesquisa, de extensão, de administração, coordenadores de curso, coordenador de fórum, os NEABs, estão todos aqui, né, estão todos ouvindo a mesma, né, a mesma, a mesma conversa, né, ou pelo menos isso, mas todo mundo tendo oportunidade de refletir, né, mas, é, é bom as pessoas saberem, é, que além do nosso mundo aqui, a gente tem outras realidades, muito importantes, você imagina, custo amazônico, né, quanto custa, um estudante sair de uma determinada região, precisa pegar um barco, duas, três horas, para chegar no Instituto Federal do Amazônia, né, todos os dias, todos os dias, olha o Nordeste, né, se o Nordeste tem uma evolução muito importante, né, nos últimos tempos, é, mas, nós temos Norte, nós temos Sul, nós temos Centro-Oeste, nós temos Sudeste, a nossa relação aqui com os nossos vizinhos, né, que são vizinhos potentes, né, a Bahia, um estado potente, o Rio de Janeiro, um estado potente, Minas Gerais, nossa região, tem São Paulo, né, que é o principal estado, né, como é que a gente se relaciona com esses mundos tão diferentes, né, então desafios, que a Rede Federal, que todos nós, como servidores de uma instituição, que é centenária, mas, que tem essa sua, é, complexidade, esse complexo, que a gente, como Rede Federal, precisa todo dia, enfrentar. bacana. Jadir, educar, como disse a sua camiseta, educar, incluir e inovar, é o que a gente está discutindo hoje, e é o que eu acredito que fica até a próxima edição do Conexões IFES. É, eles estão dizendo por aí que o sarrafo subiu. Sim! É, aí me perguntaram assim, gente, o que eu não vou fazer o ano que vem? Eu falei, eu não sei, vamos, 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 vamos pensar, vamos conversar, para ver como que a gente, na próxima edição, a gente tenha um clima tão legal, como nós estamos tendo aqui. Eu tenho certeza que sim. Jadir, obrigada imenso, por ter compartilhado com a gente, toda essa sua sabedoria, toda essa sua generosidade, a gente está muito feliz, e até a próxima. Te agradeço, vamos, até a próxima. A gente se vê. E conto com você, conto com toda a sua equipe, conto com todos os servidores, e servidores da nossa instituição, nossos estudantes, né? Gente, eu gostaria de me dizer, eu penso todo dia, o que eu posso fazer melhor, né? Fazer a mais e melhor para os nossos servidores, para os nossos estudantes. Perfeito. É isso. Caramba, né? Conexões, IFES 2024, educar, incluir, inovar. A gente fica por aqui, e a gente se encontra, qualquer hora dessa, no próximo episódio, quem sabe? Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí